Hoje eu balanço o barraco dessa nifeta Hoje eu balanço o barraco dessa nifeta É penetrada na buceta Me guarda na buceta É penetrada na buceta Hoje eu balanço o barraco dessa nifeta Hoje eu balanço o barraco dessa nifeta Fazer tudo meu barraco, ele me tá com o saco Quando eu empino a bunda, ele me tá com o taco Fazer tudo meu barraco, ele me tá com o saco Quando eu empino a bunda, ele me tá com o taco 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 Hoje, hoje eu balanço Hoje eu balanço Ele balança meu barraco Me tá canto, cano, cano Me tá canto, me tá canto Pitacatá, 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 cano, cano É penetrada na buceta É penetrada na buceta É penetrada na buceta Pitacatá, cano, cano Bial, 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 Bits Só uma tela tá tocando no paredão De parede, paredão, paredão Ele que tá comandando uma porra no som Esse é o Biel Beats, tá mande a mão Tá mande a mão Hoje eu balanço o barraco dessa nifeta Hoje eu balanço o barraco dessa nifeta É penetrada na buceta, linguada na buceta É penetrada na buceta, linguada na buceta É penetrada na buceta, linguada na buceta Hoje eu balanço o barraco dessa nifeta Hoje eu balanço o barraco dessa nifeta Fazendo tudo no meu barraco, ele me tá com o saco Quando eu enfio na bunda, ele me tá com o saco Fazendo tudo no meu barraco, ele me tá com o saco Quando eu enfio na bunda, ele me tá com o saco 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 Hoje eu balanço, hoje eu balanço Ele balança meu barraco, me tacan-tacano o cano Me tacan-taca, me tacan-ta Me tacan-ta Me tacan-ta Me tacan-ta Me tacan-tacano o cano Penta entrada na buceira Penta entrada na buceira Penta entrada na buceira Me tacan-tacano o cano E é o beat, só uma dela tá tocando no paredão Paredão, paredão, paredão Ele que tá comandando a porra do som Esse é o Piel Kids, tá modernão Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado